Olá gente, eu sou o Dias Duran, a voz mais bonita da internet e agora nós estamos mandando um recadinho aí para vocês que estão em Itauá dia 25 agora de maio de 2020 foi comemorado os 35 anos da Rádio Difusora do Zinha 11 e para nós foi uma honra participar também como colaborador com a campanha da Covid-19 através da direção da rádio, pela diretora Poliana Lima nossos amigos radialistas Rady Rocha Willismar Holanda, Lindo Johnson quem mais? Valdisson Silva e toda essa equipe maravilhosa, Dede Ferreira e dizendo o seguinte e nós estamos logo informando que nós fizemos lives lives os lives, slideshows das lives que foram na semana passada a colaboração de vários amigos, empresas colaborando e a TV Agendão e a TV Grande lá também fez a sua parte e agora nós estamos dando continuidade e mostrar para vocês, amigos, as nossas instalações aqui da TV Agendão em São Paulo e dizendo o seguinte que nós estamos no outono, um frio danado hoje está mais ou menos 10 graus aqui em Osas, São Paulo e aqui no estúdio está muito frio então nós estamos agasalhados mesmo porque senão fica doente e o Dias não pode ficar doente e dizendo o seguinte convidando a vocês a visitar o nosso site que é tvagendão.com.br e também o nosso canal do Youtube que é TV Agendão e no Facebook é TV Agendão Dura e também mandando aquele abraçudo especial para o nosso apresentador oficial no cabra lá do limoeiro do norte o tabuleiro do norte o tabuleiro do norte do Ceará ele é o Chaves Freire e agora eu estou aqui fazendo o seguinte fazendo essa apresentação que a nossa proposta é criar a nossa proposta é criar o circuito fechado de televisão na cidade dos Nhamuns na cidade de Arneróis Aiwaba Parambu Quitarianópolis Itauá e brevemente todo o estado do Ceará há 184 cidades e nós estamos agora informando a vocês e nós estamos divulgando o centro cultural nordestino aqui de Osasco na rua Estrela 708 712 Novo Osasco Osasco São Paulo e queria e queria